E aí, seus loucos! Faz 40 minutos que eu tô tentando ligar essa câmera pra gravar esse vídeo, já perdi até o fio da miada aqui, Jesus amado! Como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje, estamos no canal do Sidoka, que lançou mais uma, que vocês estão pedindo muito pra fazer reação. A música chama Me Equivoquei. Já gostei do nome, o Sidoka é muito original, né? Desde o título da música até tudo, até a descrição do vídeo, até a música em si, é tudo muito original a respeito dele. Shot by D-N-Z-K. E play! Horário, bitch eu tenho horário, eu não tô com tempo pra perder mais, eu não tô com tempo pra chorar mais. E como é complicado, tentar me moldar nesse mundo quadrado. Eu só vejo entre luta, entre céus apagados, foco no tempo que tenho perdido e talvez eu te acho. E talvez quando passo, pra perceber quando eles choram, pra perceber quando eles olham. Desculpa por tudo evitado. Tava pensando em você antes, pensando em mim, só que eu logo percebi que não era vazinho. Cine, bicho, me aloof que é o só clean. Não preocupa com despesa, manda foda-se de um tudo na presa. Lá no fim noturno eu tô uma luz, eu juro que ela tava acesa. Deve ser como perigo, tem mensagem no vestido. Precisa ter muito juízo, pra não falar com o juiz. Tô voltando pelas quatro, tô voltando pelas seis. Tava lá em Amistadão, eu droguei, dormi e falo inglês. Eu tava lá embaixo, tô som de caldo, meus amigos me escutaram. Agora meus amigos escutam que eu tô dentro do país, tipo. Eleva no nível, eleva no nível. Ela é velho, watch no kit, ela fala francês. Diz que eu não volto, eu não volto pro cês. Porque eu não volto, eu não volto pro cês. E cê lembra de tudo? Ela é louca de tudo. Com a loucura eu tenho um mundo, yeah. Me equivoquei. Cê não era nada que eu pensei. Nada que eu pensei. Me equivoquei. Mal ganhei tudo e já gastei do que eu peguei do último mês. Eu tô falando, equivoquei. Os gringos de olho e nós que eu sei, já me notaram mais de vez. Eu tô falando, equivoquei. Não deu pra ver porque eu cortei. Agora é uma de cada vez. Eu tô de evoque, equivoquei. Eu me equivoquei. Eu tô de evoque, 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 equivoquei. Acabou? Acabou, sim. Cara, já tem comentários pra fazer. Primeiro vamos ler a descrição porque é inadmissível passar por um vídeo do Sidoca e não ler a descrição. Eu acho que eu me equivoquei. Duas músicas ao mesmo tempo, batendo um milhão, eu nunca vou estar no auge. Entendam. Eu sou o pai dela e no dia dos pais ela não me deu os parabéns. Foda-se também. Pra sempre eu vou estar aqui. Mesmo se eu morrer, eu equivoquei. Mais uma pra história do menino de luva. Essa eu não preciso nem colocar a letra. Agora eu tenho um jet ski e um tanto de foda-se por aí. Cara, não tem como. É a melhor descrição que tem no YouTube. Beat jibo, editado e filmado por DNZK, composição John Lennon. Composição John Lennon? Mixagem e masterização B-Problem X. Será que é B-Problem X? I don't know. Mas tá aí B-Problem X aí na descrição. Primeiro que eu tenho pra dizer. Mais uma vez, é um beat muito gostoso. Um beat super dançante que segue aí bem a linha das músicas. Que o Sidoka faz. Estou um pouco assustada porque eu entendi praticamente tudo que o Sidoka falou. Acho que ficou, sei lá, umas duas, três palavras que eu não entendi ali. Mas eu entendi tudo que ele falou, cara. Isso é assustador, entendeu? Eu, geralmente, eu não entendo tudo que ele fala, não. Nessa aqui eu entendi tudo que ele falou. Gostei muito, muito do videoclipe. É um videoclipe simples e muito bem feito. Muito bem filmado. A última imagem ali eu achei muito bonita. Que filmou no rosto dele. Aí fechou. Ele deu um sorriso e fechou a imagem. É um videoclipe simples, cara. Mas é um videoclipe muito bem feito. Vocês sabem que eu aprecio coisas assim. Simples e bem feito. E aí depois ele faz um joguinho de palavra ali, né? Que eu não sei, eu posso estar errada. Mas tem até gente falando aqui. Será que é do... Ou será que não tem nada a ver, gente, com o negócio do óculos? Eu não sei. Mas ele fala, eu estou de evoque, equivoquei. Eu estou de evoque, ok. Deu um nó na minha cabeça, entendeu? Se foi isso mesmo que ele falou, não sei. Acho que é. Gostei muito da música, cara. Gostei muito da calma dele pra rimar. Eu já falei isso outras vezes. Às vezes a gente fica tanto na ânsia, no desespero de aproveitar a produção musical ao máximo e de querer fazer trocentas milhões de técnicas e flows e speed flows e não sei o quê. E também é muito legal ver uma pessoa rimando com calma. Ver as pausas que ele deu nesse beat. Tipo, pausas longas, entendeu? Com calma mesmo. Deixando a coisa fluida, uma maneira natural. Deixando o beat brilhar também. Tipo, uma vibe muito boa, sabe? A parte que ele fala do me equivoquei, se não era nada que eu pensei. Eu adorei. A música tem uma pegada bem debochada que as músicas dos sidokas geralmente têm. Uma energia muito boa, dançante. O videoclipe passa isso também. De um modo geral, parabéns pra todo mundo aí que participou de alguma forma pra realização do trabalho. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridocenderlineindy. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.